A HILO apresenta a nova coleção verão 2010 HILO, moda com atitude, rua Santos Dumont, 813, telefone 3224-6521 Na sua festa não pode faltar TV Animal e Coca-Cola TV Animal aqui no primeiro mega encontro de Araguari, ó, super legal O mega encontro de Araguari, o que você me fala? Rapaz, isso aqui tá bomba demais Beleza, festa bonita, Araguari tava merecendo um evento nessa altura As mulheres entendem de som? Entendem, sim Dá pra fazer uma chupeta? Não, eu só sei que eu gosto muito E mulher gosta de carro? Não dá assim não, todo mundo gosta, né? Se for pra você escolher um cara assim, pra você namorar, que carro que ele tem que ter? Ah, eu não vejo pelo carro, eu vejo pela pessoa mesmo Não adianta ser de ônibus mesmo? Pode Cavalo, carroça, bicicleta Mas ninguém merece, né? Você gosta de sofrer, né? É, o que tem de melhor aqui hoje? É a cerveja? É o som? O que que é? Som, eu só adoro som Como é que a gente reconhece assim, quando é periguete, quando é patricinha? Ah, as patricinhas ficam mais de boa, né? É, e as periguete? As periguete fica doida Vocês são interessadas mais em som ou mais em carro? Em som Diversal Ó, Abate, todo evento que você pega, você e o Juliano faz, o negócio rebenta? Tem que bombar, não tem? Tem E com a coisa, né? Engraçado, né? Todo evento que nós bombamos, você tá menos, né? Você tá chavecando? É namorado ou você conheceu aqui? Vou conhecer aqui agora E aí, já beijou ainda não? Não, então vou pegar ainda Você acha que ainda vai rolar aí, hein? Ah, ainda vai E quando você fica com a menina, é com sentimento ou sem sentimento? Ah, depende da menina, né? O que que tem de mais legal aqui hoje? Tem, tem? Tem muita coisa Tem Tem homens bonitos Você já pegou algum, né? Ainda não, tô solteira até agora Que ideia legal de meter o som na moto? Pô, tem um pouco, né? A mulherada gosta, chama atenção? Chama um pouco E que música que você coloca, assim, pra pegar uma menina legal? Ó os fãs calmentos E pega Uai, cara, dá uma taração, dia de conta, né? Gente, essa aqui é a primeira dama do Mega Encontro Ela é que manda na organização Como é que é organizar um evento desse? Sem perguntar pra ele O evento tá bombando Bombando, Júnior O pessoal de Araguari e região Entendeu a proposta do evento Compareceu E tomando uma Coca-Cola gelada O evento ficou ainda mais gostoso Queria agradecer o pessoal de toda a região Catalão E é o primeiro Mega Encontro de Araguari Com certeza Vai fazer parte do calendário dos grandes eventos da cidade Mega Encontro de Araguari Mega Encontro de Araguari Todo mundo vai Mega Encontro de Araguari É o primeiro Mega Encontro de Araguari I'm the one who takes you high I'm the first when you say my name That's right